Precisão no detalhe. Assim começa a competição para os primeiros portugueses em prova no Euroskills Budapeste 2018. O momento fica registado para confirmar a presença de Portugal na décima edição do Campeonato Europeu das Profissões. Ao todo, são 28 países, num total de 525 concorrentes. Para os portugueses, a primeira prova está concluída. São várias as etapas, num ambiente de competição diferente. A prova de hoje, da parte da manhã, consistiu em desenho. Depois começámos a prova de modelagem, que foi interrompida pelo MEI para apresentarmos o nosso trabalho. E depois, agora mais para o final, começou a parte de corte e confeção. Acho que estamos a conseguir fazer tudo dentro dos tempos. E estamos a conseguir gerir bem o facto do ambiente ser diferente, do espaço ser diferente, do estilo de pessoas ser diferente. Porque até agora treinámos sempre sozinhos, mesmo nas provas, e agora estamos a treinar com outras pessoas. Isso já causa alguma diferença e mesmo pressão. Já se nota um bocado. Foi um misto de emoções. Antes de entrar em prova, estava-me muito nervosa. Depois de ter feito as primeiras provas, já me senti muito mais leve e acho que foi bom. Fiz uma melhor. Obviamente, ninguém é perfeito. Eu fiz uma melhor e sei que estou descontraída e tenho a noção que não fazia diferente. Ainda não tive a oportunidade de olhar para o trabalho das outras pessoas, dos outros concorrentes, para saber a que nível é que eu estou, comparado com eles. Só acho que mais para o final do dia é que vou conseguir ter uma certeza de como é que correu o dia. Uma coisa é certa. Portugal faz-se representar por 15 profissões numa equipa de 19 concorrentes. Para eles, a competição começou muito antes da chegada à Hungria. Todos eles foram submetidos a um plano de preparação muito intensivo, entre 400 a 600 horas, que visou essencialmente duas áreas. Uma área para aprimorar a tecnicidade, de acordo com as explicações técnicas internacionalmente estabelecidas a nível europeu, mas também uma segunda dimensão que está relacionada com toda a gestão emocional e gestão de estresse. Uma preparação agora posta em prática. Faltam ainda dois dias de prova, onde vão mostrar aquilo que valem.